A Starshine é a primeira rede descentralizada de armazenamento e validação de dados científicos. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse grande projeto, que por sinal está com a sua ICU liberada e visa estar crescendo muito no recorrer do tempo, vem comigo! Fala gauchada pra lá, Deba Gual, pra lá especial! Hoje a gente traz aqui um projeto que está com a sua ICU que está liberada, você consegue estar já investindo, aportando aqui esse token que ele visa estar tendo uma alta valorização, um crescimento aqui bem exponencial. Ela é a Starshine, ela é a primeira rede descentralizada de armazenamento e validação de dados científicos. Pra começar aqui, o CEO do projeto, a equipe é totalmente pública, tem QC, então ela é um projeto aqui que tem uma certa relevância aqui no mercado. Mas antes de a gente estar falando um pouco mais sobre a Starshine, eu peço que vocês tiram um tempinho, se inscrevam no canal do Gaucho, dê aquela grande força aí, né? É apenas um minutinho pra vocês estarem vindo aqui e se inscrevendo no canal, deixando aquele comentário, aquele like, que isso aqui acaba ajudando demais a gente estar sempre trazendo novos conteúdos aqui pra vocês, e sempre em primeira mão. Starshine, gente, ela está aqui com a sua ICO liberada 6 dias e 3 horas aqui, né? Ela já arrecadou aqui 159 mil dólares aqui, né? De arrecadação, você já consegue de cara aqui já estar investindo no projeto. Você pode estar comprando aqui, conectando a wallet de vocês, né? Conecta a wallet, bota a quantidade que vocês quiserem, se você quer estar comprando em Ethereum, USDT ou BNB, você consegue estar investindo aqui tranquilamente. O valor aqui de um Starshine, de um STRC, que é o token aqui da Starshine, ela custa em torno de 0,56 cento de dólar. Com o tempo, ele vai estar aumentando aqui esse valor, logicamente, se tratando de ICO, quem consegue estar pegando esse token, consegue estar pegando uma valorização bem maior, quem pegar aqui já de início. Lembrando que não é dica de investimento, a gente apenas traz conteúdo informativo. Se vocês forem estar investindo, eu aconselho profundamente que vocês façam uma análise própria aí e botem a sua própria conta em risco. Aqui então a gente tem o site da Starshine, que ela tem aqui Certiq, né gente? Ela tem o seu certificado, trazendo mais segurança. Tem com diversos mídias de comunicação aqui, falando um pouco mais sobre a Starshine. E ele tem aqui algumas notícias bem importantes. A Starshine Data Story atinge um marco importante ao unificar 500 terabytes, gente, de dados astronômicos, aqui pela Insider de Negócios, né? E pela própria Cointelegraph, a Starshine anuncia a pré-venda de 10 milhões para financiar o lançamento do Open Beta, do revolucionário ecossistema da Blockchain, gente. Então são notícias aqui que estão ocorrendo na rede. E aqui temos algumas das soluções oferecidas aqui pela Starshine. A Starshine Data Story aqui é um repositório de dados descentralizado, que unifica dados científicos de dezenas de fontes, diretamente para criar uma fonte de dados universalmente acessível e única. Além de tudo, a Starshine e a na Starshine, ela é uma ferramenta aqui de validação e interpretação de dados que aproveita o poder da Inteligência Artificial, que está aqui no maior hype. A gente sabe que a Inteligência Artificial aqui está vindo com tudo aqui nesses anos, consequentemente eles vão estar usufruindo aqui da própria Inteligência Artificial. Token da Starshine, os dados de qualidade são essenciais para o crescimento do ecossistema da Starshine. Ao investir contribuições de dados com a Starshine Token, eles vão estar encorajando aqui, consequentemente, uma participação de ativos promovendo aqui a sua rede de fontes de dados confiáveis. São diversos parceiros aqui, muito importante, do qual se destaca a Polygon e a Microsoft for Startups. E o que mais me chamou a atenção aqui é a parceria com a Lyle. Então são diversos parceiros aqui, muito importante, a UBS também. Então são parceiros aqui que, consequentemente, podem estar auxiliando aqui esse projeto, estar alavancando demais. Além de tudo, a equipe aqui é uma equipe muito experiente aqui no mercado, gente. Ela é formada aqui por pessoas qualificadas. A maioria da equipe aqui é formada por astrofísico e engenheiro de dados. Temos aqui o Dr. Lucas, o Mikael e também o André. Então são pessoas aqui que são públicas, digamos que assim, tem o Casey deles aqui, trazendo aqui um pouco mais de segurança. Como você pode estar olhando aqui, o Dr. Lucas aqui, ele é astrofísico e teórico. Temos aqui o Mikael, que é o CEO do projeto, ele é engenheiro. E o André também tem aqui que ele é engenheiro. Então são pessoas aqui, público aqui e tem uma vasta experiência aqui no mercado. Temos as comunidades deles aqui, convido vocês a estarem fazendo parte, consequentemente. Temos aqui como vai estar funcionando a Star Chain. Upload de dados para a Data Store, validação e interpretação com inteligência artificial e recompensas de token para os contribuintes. Então aqui tem toda uma explicação, peço que vocês venham aqui no site. Dê uma boa, dê uma olhada aqui para vocês entenderem como está funcionando. Temos o Tokenomic deles aqui para vocês estarem entendendo como vai ser a distribuição aqui. Lembrando que tem o TGE, que vocês vão estar acompanhando quando vai ser a liberação dos tokens. Temos aqui então para listagem 5%, para o time e advisor 7%. Listagem, como eu falei para vocês, Index, que eles pretendem estar trazendo essas listagens 10%. Recompensas 14%, Marte mais 14% e para pré-venda será 35%. Contribuição aqui e incentivos 15%. Então aqui a gente não consegue estar acompanhando a distribuição total dos tokens. Além de tudo aqui, eu peço que vocês venham no site, dêem uma olhada, que vai mais estar mostrando aqui a alocação e o desbloqueio linear de cada parte aqui do projeto. Então acompanha aqui, lembrando que é pré-venda, são 35% desbloqueio linear de 100 dias. Então acompanha aqui para vocês estarem acompanhando quando é que você desbloqueia aqui da TGE. Mas o mais importante que está rolando aqui no X, gente, está rolando aqui uma campanha, peço que vocês sigam eles nas redes sociais, está rolando aqui um airdrop que vocês conseguem estar participando e totalmente gratuito. Até mesmo por isso que o Gancho está trazendo esse vídeo para vocês, para alertar desse grande airdrop que está rolando. Para vocês estarem participando, vocês vão estar vindo aqui, né, conectando aqui uma das redes sociais de vocês ou criando aqui um cadastro básico, né, para vocês estarem fazendo parte. Completando as tasks aqui, vocês vão estar concorrendo a 2 milhões aqui em airdrop. Temos aqui como vai ser a distribuição dessas premiações e vocês conseguem estar participando. Então esse airdrop já está rolando, vocês conseguem estar participando aqui, né, desse grande evento aqui. Consequentemente, de repente, até entrando aqui totalmente de graça aqui no projeto. Além de tudo, eu convido vocês a estarem fazendo parte aqui do Telegram, gente, que está bem movimentado aqui nos fixados. Aqui vocês conseguem estar acompanhando todas as notícias e novidades, né. Temos aqui algumas matérias também falando na média sobre o projeto. É interessante vocês irem aqui dar uma estudada. E eu convido vocês aqui a estarem fazendo parte desse projeto. Analisem bem esse projeto que vocês vão estar investindo. Que é um projeto bem tranquilo. Tem que, em si, que a equipe é totalmente pública. Vai ter diversas listagens aí, né, então eles estão com uma transparência aqui bem interessante. Então o que a gente gostaria de estar trazendo sobre a Starshine era isso aí. Qualquer coisa, deixe nos comentários o que vocês estão achando do projeto. Se vocês vão estar participando dessa ICU de sucesso, que a gente vai estar respondendo a todos vocês assim que possível. Um forte abraço a todos vocês. Uma ótima semana e até a próxima. Tchau. Tchau.